Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim aqui começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo vai ser de duas produções. Eu estarei fazendo duas toucas aqui, uma com esse azul aqui eu tenho que fazer uma touca infantil, tá? Então, uma pequena para um bebê e essa daqui para um adulto, tá bom? Então, que eu estarei dando de presente. Eu comprei essas lãs aqui, né, que vocês viram aí na minha comprinha que eu fiz. Se você não viu, dá uma rodadinha aí no canal que você vai ver o vlog de comprinhas para estar vendo também os valores que eu estou pagando aqui na minha região. Aqui eu acho que tem o valor, vamos ver, aqui ó, R$15,90 eu paguei cada um, tá bom? Então, eu paguei cada um desses aqui R$15,90 e eu estarei fazendo duas toucas com essa lã aqui. É a marca dela, ó, é a pinguim, tá bom? Então, eu estarei utilizando a pinguim, as duas são pinguim, a cor dessa daqui é 85, 96, desse azul aqui. E ela é bem macia, sabe? E desse daqui é 100, tá? Eu achei ela bem macia, essa lã aqui, então tenho certeza que vai ser muito boa de crochetar com ela. E também estarei fazendo aqui com essas linhas de seda uma capa de térmica, tá bom? Eu não sou muito fã de utilizar linha de seda, para quem me acompanha sabe, né, mas eu estarei utilizando, eu não sei dizer a marca para vocês, tá? Eu não guardei a embalagem, mas então eu estarei utilizando esse daqui. Esse daqui, se não me engano, foi um cliente que deu, que eu fiz aqueles amigurumi pavão, né? Para quem não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês estarem vendo. Então, eu fiz aquele amigurumi pavão, que eu não gostei muito de fazer amigurumi, mas ele me deixou a linha para mim. Então, eu estarei também utilizando esse rosa aqui, que é com brilho, né? E esse daqui que tem mais quantidade. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer aí o que eu preciso fazer, né? Acredito eu que eu vou conseguir, mas vocês vão estar me acompanhando. Primeiramente, eu vou utilizar a agulha aqui, número 2, tá? Eu tenho só assim, metal, dessa tamanho, né? Então, para fazer aqui com as linhas de seda, estarei utilizando a agulha 3,5 para estar aqui confeccionando as touquinhas. Eu vou começar fazendo as touquinhas, tá? Porque eu acho que eu vou ter que já entregar. Então, talvez eu comece mostrando as touquinhas para vocês e finalize somente com a capa de térmica aqui, tá bom? Então, eu vou fazer as duas touquinhas primeiro, aí eu venho mostrar para vocês. Eu vou começar aqui com a preta, aí eu venho mostrar para vocês se sobrou linha ou não. Mas fica até o final, porque durante o vídeo eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, a confecção das touquinhas e também a confecção da capa de térmica. E eu nunca vi esse modelo aqui na plataforma, tá? Então, esse modelo foi a minha tia que me ensinou. A primeira coisa que ela me ensinou foi fazer essa capa de térmica, que é muito linda. E para quem sabe, sim, pegar o modelo dela só de olho, vai conseguir super. E eu vou estar explicando um pouquinho como que eu fiz, tá bom? E quantas careiras, todos os detalhes. Mas ela fica muito linda. E no final do vídeo eu falo o valor de venda. Tanto aqui das touquinhas, né? Durante o vídeo eu falo o valor de venda da touquinha, porque eu já vou ter que entregar. E aqui eu falo no final do vídeo, tá? Quanto que eu vou estar cobrando essa capa de térmica. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado dela, tá bom? Então, agora eu vou começar aqui a produzir as touquinhas. Eu vou produzir a preta primeiro. Eu venho e mostro para vocês e depois eu vou para a azul. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês. Fiz aqui a minha touca, olhem. Eu fiz aqui com 23 careiras, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu fiz com relevo, ó. Então, fiz um detalhezinho com relevo. Não segui vídeo aula, tá? Eu fui medindo a minha cabeça. E aqui eu fiz outras careiras normal, tá bom? E fiz aqui no final o ponto caranguejo, olha. Como vocês podem ver, no preto não dá de ver muito bem. Esse daqui eu não estarei fazendo pompom, tá? Porque é um masculino, tá? Então, eu não faço pompom no masculino. Me sobrou só essa bolinha aqui. E eu utilizei nessa touca 92 gramas. Agora, eu vou vir com esse daqui, que é um azul, né? Então, eu estarei fazendo outra touca. Mas essa touca vai ser daí para um bebê. E estarei utilizando agulha 3,5 também, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui e eu vou fazer outra touca. Voltei agora com vocês e olha como que está a minha touca aqui. Eu finalizei. Essa daqui é infantil, né? Então, vai dar, acredito, de um ano para frente vai dar de usar ela. Eu fiz o pompom aqui, coloquei uns fiozinhos no preto. Não segui nenhuma videoaula. Aqui eu comecei 3 careiras sem nenhum detalhe em relevo. Depois, eu comecei a fazer o relevo. Eu fiz aqui nessa parte aqui 15 careiras até aqui embaixo. E essa parte para virar aqui, eu fiz com 4 careiras mais a do ponto caranguejo. Então, deu 5 careiras aqui, né? Aqui na orelhinha eu também fiz a orelhinha, ó. Eu peguei ali, ó. Então, aqui, para tampar a orelha, eu fiz 11 pontos altos aqui e fui diminuindo até ficar com 4 aqui. Aí, depois, eu fiz pontos baixos aqui em roda, na verdade. Pontos baixos e arrematei aqui do outro lado. Então, para tampar a orelha, os dois lados tem, ó. E daí, tipo, quer tampar a nuca, abaixa essa parte aqui, tá? Então, por isso que é bom ter essas touquinhas, é bom porque essa parte aqui dá de abaixar, ó. Se quer tampar mais a nuca, mais a testa, porque nem sempre dá bem certinho, né? Então, assim, tem a cordinha aqui que eu fiz uma trancinha, no marrom e no preto. Fiz um nozinho na ponta para amarar, daí. E ficou assim, ó. Eu não segui nenhuma videoaula, mas aí eu vou tentar achar para deixar aí para vocês. Utilizei aqui nessa touquinha, eu utilizei 83 gramas. Como ela ficou menor que a outra, a outra eu tinha utilizado 92 gramas. Essa aqui eu utilizei menos e fazendo esse detalhe aqui, né? E fazendo pompom também. Então, o que me sobrou foi esse azul aqui e também esse preto, que eu utilizei para fazer o pompom e aqui na trancinha, né? Então, foi isso que me sobrou. Eu já vou estar embalando, tá? Porque eu vou entregar. Então, a cliente vai pagar a linha, mas mesmo assim eu vou passar para vocês agora o valor. Eu vou pegar aqui a preta. Então, a preta é para uma pessoa adulta e já o azul é para uma criança. Então, eu já convido vocês. Se você gostou dessa peça, você acha que essa peça merece um joinha? Então, deixa o joinha aí para mim. Deixa o like de vocês aí, se você gostou dessa peça aqui. Deixa o like que eu vou entender que vocês gostaram desse modelo. Porque eu amo esse modelo, acho muito lindo, muito charmoso. Ainda mais para bebê, é muito bom, né? Que daí tampa a orelha, tampa a nuca da criança, do bebê, né? Então, aqui, ao total, eu utilizei, né? Que nem eu falei para vocês, 83 gramas. E eu vou estar cobrando 25 cada toca, tá bom? Então, o material 15 real. E daí, praticamente, é o material que a gente vai pagar, né? Então, vai dar aí 25 real a minha mão de obra, tá bom? Então, minha linha sobrou essa quantidade aqui. Agora, eu vou vir aqui com as linhas de seda. Com esse daqui, para estar fazendo a florzinha, tá? Então, eu vou fazer as florzinhas e vou mostrar para vocês com a linha de seda. E esse daqui, eu não vou mais mostrar para vocês nesse vídeo. Porque eu vou estar embalando para estar entregando, tá bom? Então, eu vou começar agora a trabalhar com a linha de seda. Eu fiz aqui as florzinhas. E olha, eu fiz aquela catavento. Então, eu fiz oito, tá? E a linha deu que chega, eu achei que não ia dar. Fiz oito catavento. Eu vou deixar a videoaula aí na descrição do vídeo. E agora, me sobrou essa quantidade aqui. Depois, eu vou utilizar novamente esse dali, tá? Então, agora eu vou vir com o verde emendando todas essas florzinhas, tá? Então, eu vou emendar todas elas. Aí, eu vou mostrar para vocês. E como que a linha é fina, né? A linha de seda, ela pesa bem pouquinho. Então, essas oito florzinhas aqui foi 12 gramas do rosa, tá? Então, agora eu vou emendar os square com esse daqui. Eu não sei dizer para vocês, mas é fininho. Então, eu não sei se é a princesinha ou a princesa, como que é, qual que é a marca, não sei, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui e emendar todas as florzinhas. Aí, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu já emendei os square, ó. Então, eu emendei todos eles, né? Então, ficou assim, ó. Aqui dentro vai a térmica, tá? No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês a térmica. Então, tá assim, ó. Eu emendei aqui todos os square, né? Daquela forma de emendar, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Muito fácil. E o bom dessa linha é que tu vai fazendo, vai rematando já, né? Não tem nada para rematar. Utilizei 9 gramas aqui desse verde. O que que me sobrou foi as quantidades aqui, ó. Agora, eu vou vir com esse daqui, ó. Para fazer o corpo da capa da térmica, tá? Então, eu vou vir com esse daqui. Aí, eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Então, vamos lá? Voltei agora com vocês. E olhem que linda que ficou minha peça aí. Esse rosa dá um destaque muito grande. Então, ó. Aqui em cima, como vocês podem ver. Eu fiz 3 pontos altos. Uma corentinha, 3 pontos altos. Uma corentinha, 3 pontos altos. A careira inteira, tá? E aqui embaixo, eu fiz da mesma forma, tá? Então, ó. Foi 3 pontos altos. Uma corentinha, 3 pontos altos. E aqui também eu fiz da mesma forma. E eu fiz 15 careiras dessa mesma forma, tá bom? Então, até aqui embaixo. E aqui embaixo, ó. Eu fiz aqui 3 pontos altos. 2 corentinhas, 3 pontos altos. Num espacinho, nem uma corentinha. Um ponto alto aqui. E fui para o outro espacinho. E repeti novamente. E aqui eu só aumentava, tá? Então, aqui eu fazia ponto alto em cima do ponto alto. 2 pontos altos aqui dentro. Num espacinho. 2 corentinhas, 2 pontos altos aqui também. Drento. E ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, nem uma corentinha. E pegava o ponto iralevo, tá bom? Então, como vocês podem ver. Aqui tem um ponto iralevo, ó. Que fica esses babadinhos. E aqui, eu fiz essa repetição aqui. Por 4 careiras. Então, dessa forma, ficou 5 careiras. Tá? Contando desde a primeira. Então, ficou assim. Então, o total ficou de 20 careiras aqui a parte de baixo, tá? Então, depois, no final, eu vou mostrar pra vocês dentro a encapada já, né? No caso, na térmica. Mas ficou muito lindo. E esse babadinho, ó. Orelhê, eu vou dar esse desenho aqui no babado, ó. Ficou muito bonitinho. Então, o que que eu utilizei aqui do rosa? Nessa parte aqui, do rosa, eu utilizei 56 gramas. E podem ver que é muito econômico, né? Me sobrou essa quantidade aqui. Agora, estarei finalizando aqui o babadinho, tá? Estarei finalizando com mais uma careira, assim repetida. E depois, ponto picôzinho, tá bom? E aqui eu estarei passando também mais uma... Estarei utilizando esse rosa aqui também, pra estar fazendo uma corentinha cor verde e cor rosa, pra passar aqui, pra apertar na peça, tá? No caso, quando pôr na capa, pra encapar ela, aí aperta, que daí ela não cai pra baixo. Mas eu mostro pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou fazer o resto aqui do bico, e vou fazer as corentinhas e vou trazer ela finalizada pra vocês. Mas me deixem aí nos comentários, deixem um comentário se você já viu essa peça aqui, em algum lugar, se você já viu ela, esse modelo. A minha tia que me ensinou, então, eu nunca vi outra pessoa fazer. Somente eu, aqui na minha região, faço esse modelinho, mas é muito bonita, ó, como vocês podem ver. Então, eu vou dar continuidade aqui, e logo, logo eu volto com vocês, tá bom? Bom, meninas e meninas, voltei agora com vocês, ó. Voltei com a peça finalizada. Aqui, ó, eu coloquei a minha etiqueta, tá? Então, coloquei nessa parte, porque daí dá um destaque maior. Olha que linda que ela está. Nossa, eu tô amando essas etiquetas. E não esqueçam, tá? Se vocês querem adquirir também a etiqueta, vão aí, na descrição do vídeo, tem o link da família criativa, da loja, tá, online. Tudo que vocês comprar lá, vocês escrevendo no meu cupom, tá? Quando vocês irem fazer, suponso, o pagamento, vai ter lá se tu tem cupom. Aí, se você pôr que tu tem, né, tipo, lá vai estar pedindo, aí você coloca cupom da Giz, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Giz10, tá bom? Então, vocês colocam Giz10, que vocês vão ter 10% de desconto nas compras. Então, que você esteja fazendo qualquer coisa que tu comprar no site, 10% você tá fazendo de desconto, tá? Você vai estar ganhando. Então, não perca a chance. Aqui, ó, eu fiz aqui uma careira no verde, olha que lindo que ficou. E finalizei uma careira aqui em pontos picôzinhos, tá bom? E essa daqui em pontos altos. Então, eu fiz duas careiras no verde, fiz essa corentinha aqui, ó, com o rosa, e aqui atrás amaram, no caso, ó, com o rosa e o verde, ficou assim. Aqui em cima eu coloquei outra corentinha, mesma forma, tá? Então, fiz ela dupla, pra amará e apertar. Eu vou pôr aqui na capa da térmica pra vocês verem. Mas, olha que linda que ela ficou. Então, ficou dessa forma aqui. Eu não sei se vocês já viram esse modelo de capa da térmica, mas se vocês já viram, deixem nos comentários pra mim saber. Então, do verde, eu utilizei aqui nessas duas careiras e as corentinhas aqui junto, ó, utilizei 40 gramas, tá? Então, deu 40 gramas, hein? O que que me sobrou do verde? Foi essa quantidade aqui, ó, agora já tá mostrando o cone. Mas foi essa quantidade que sobrou do verde. E como eu utilizei o rosa com brilho, né, nas corentinhas, né, então me sobrou essa quantidade aqui do rosa. Então, foi isso que me sobrou, né, de linha. Essa peça aqui ficou pesando, pá, no meu ponto, tá? Então, ela ficou pesando, ao total, 96 gramas. Vou passar pra vocês quanto que ficou medindo e a largura dela. De comprimento, ela ficou 32 centímetros, de largura 20 centímetros. E vai bem pouca linha, né, no caso, fica bem leve, porque a linha é de seda e a linha de seda bem leve. Bom, então, se você gostou dessa peça aqui, se inscreva no canal pra não perder as próximas peças que virão, né? Então, que eu faço tudo relacionado ao crochê, eu trago aqui pra vocês e mostro, tá bom? Tudo que eu faço, eu mostro pra vocês e também tudo que dá certo, eu deixo as dicas aí pra vocês. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Aperte o sininho em todas para não perder nenhuma novidade que o YouTube entrega pra vocês o meu conteúdo, tá bom? Então, eu coloquei a etiqueta aqui na frente que ela vai saber diferenciar aonde que é as costas, também porque tem a maração, e aonde que é a frente. Agora, eu vou pôr aqui na térmica, aí eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Como que ela veste, né? E vou passar o valor de venda pra vocês e quanto tempo eu demorei pra produzir essa peça, tá bom? Então, vamos lá? Bom, então, olhem como essa peça ficou. Aqui as flores, que linda, né? Então, ela fica bem certinho. Aqui eu coloquei a etiqueta, né? Olha que linda que ela fica aqui. Ela modela muito fácil, né? Então, aqui também, ó, todos os detalhes pra vocês. E ela, eu não gosto de fazer muito comprida, porque se fica arrastando, tem pessoas que levam pra fora, assim, os pombos na área, levam no pátio, né? E aqui a terra é vermelha. Então, fica enroscando no chão muito comprida, aí fica ruim, né? Porque muito comprida, arrasta demais no chão e suja é muito fácil. Então, eu fiz assim, que ela não ficasse tão embabadada aqui embaixo, né? Ficasse assim, ó, nem gostasse tanto, né? Então, se ela levar no piso, fica muito bom. A minha etiqueta dá um charme, né? Então, ficou assim. Aí, aqui, ela pode fazer a amaração, né? Se ela acha que cai, ela pode passar uma corentinha dessa aqui por cima e amará atrás, ó. Aí, a amaração fica aqui atrás, né? Ela pode apertar e fica bem justinha, ó. Como vocês podem ver, ó. Fica bem justinha mesmo, mas fica linda, ó. Então, ficou assim a minha capa. Olha que linda que ela tá. Ficou assim as costas delas. Mas, aqui, a capa é a térmica da minha mãe, tá, gente? Então, ela usa direto porque a gente tem costume de tomar chimarão. Deixa aí nos comentários se vocês também, na região de vocês, vocês tomam chimarão ou não. E também, deixa aí no comentário aí se vocês gostaram da minha capa. O que vocês acharam dela? Se vocês acharam que ela ficou bonita? Vocês esperavam que ela tinha esse resultado? Já viram o seu modelo? Se vocês já viram, deixa aí nos comentários também. Eu vou tentar achar vídeo-aula pra deixar pra vocês. Mas esse modelo é muito lindo, ó. E muito rapidinho de fazer. Numa tarde, tranquilamente, vocês conseguem produzir uma peça assim. E o valor de venda que eu estou vendendo aqui na minha região é o de material. Mas um cone fechado, assim, desse daqui, tá em média R$9, tá? Antes, quando eu estava comprando. Agora, eu não sei se teve aumento. Mas está em média desse valor. Então, fosse eu vender, eu venderia R$25 a R$30, tá bom? Então, olha como ficou. Ficou muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver fotos, vão aí no meu Instagram. Que vai ter a foto dele, tá? Se ainda não tem, vai ter. Aí, eu falo pra vocês... Eu mostro pra vocês lá a foto melhor dele, né? Aí, pra vocês estarem vendo. Mas ficou linda essa peça aí. Eu vou deixar aqui também, no final do vídeo, tá? Duas playlists. Uma playlist só com as linhas de seda que eu já produzi. As peças que eu já produzi com a linha de seda. Eu vou deixar desse lado aqui, tá? E desse outro lado aqui, eu vou deixar outra playlist para vocês. De uma mega produção que eu fiz com as sobras, né? Utilizando a linha da cliente. Então, eu espero que vocês gostem. Se você gostou dessa peça, deixa um comentário aí pra mim. Dizendo o que você achou. Eu amei o resultado, né? Então, como tudo que eu faço, eu amo. Então, eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, um grande beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo. De segunda a sexta-feira, tudo relacionado ao crochê. Então, se inscreva e aperta o sininho para não perder nada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.